fala minha gente guerreira desse mundo cada vez mais digital bem-vindo ao nosso canal pessoal chegou a nona temporada da rollercoin junto com ela a mid-season arcade mania tá esse vídeo especificamente para falar sobre arcade mania a gente vai fazer aqui uma breve e eu acho muito importante avaliação dessa mid-season semanal né que tem acontecido constantemente de um tempo para cá eu lembro da primeira mid-season que eles fizeram nesse sentido é mudou muita coisa de lá para cá tá então é primeiramente eu quero mostrar para vocês aqui o que mudou aqui gente foi isso aqui foi muito interessante ó quando você alcança o nível de dificuldade mais alto em um jogo você ganhava 500 pontos agora você ganha 600 pontos isso aqui facilitou para a gente que joga né para quem gosta de jogar facilitou bastante o resto aqui a mesma coisa um detalhe aqui esse 400 pontos para um rrt gasto marketplace no começo nas primeiras mid-season que essas essas esses eventos temporais de uma semana semana durava até duas semanas anteriormente era um para um mesmo se você gastasse uma rlt no marketplace você ganhava mil pontos só que eles mudaram isso por quê porque eles viram que o pessoal tá fazendo essa estratégia de comprar e vender dentro do marketplace né juntava uma pessoa com a outra comprava e vendia comprar vendia a mesma máquina e aí eles conseguiam fazer toda aquela temporada rapidamente é de um jeito que que ficava muito rentável muito viável então eles diminuíram isso agora um detalhe importante para vocês aqui para prestar atenção gente em momento nenhum o pessoal da roller com e colocou alguma regra dizendo é proibido fazer estratégia de compra e venda no marketplace para poder então pegar todas as recompensas dessas me decisão eles não falam nada disso o que eles querem é justamente que você venha para fazer isso mas para isso o que você vai ter que fazer colocar dinheiro lá rlt trocar as criptos que você já minerou dentro da plataforma por rlt ou então colocar mesmo trazer de fora depositar para trocar por rlt para você aumentar o seu fator de multiplicação que nós vamos falar sobre isso agorinha por isso que eles diminuíram aqui ó entendeu porque agora para poder fazer essa estratégia você tem que realmente colocar dinheiro lá você tem que trocar por rlt senão você vai pagar uma taxa de fi a fi muito altíssima tá bom então vamos aqui para nossa planilha para gente dar uma olhada como é que tá essa me decisão dessa semana aí pessoal eu espero que o tamanho que dá da letra que dê para todo mundo ver é nessa semana só tem um rlt como teve na outra semana estavam dando mais rlt tava dando rst tava dando aquele bônus temporário é de poder né essa me decisão não tem rst e não tem bônus temporário só tem xp3 xp uma quantidade menor da que a é preciso a me decisão da semana passada e também só tem um rlt diferente da medicina semana passada que era 0.1 rlt agora estão dando 0.5 rlt beleza o resto pessoal é só mineradora com exceção de esse hackzinho aqui tá esse hackzinho aqui de seis posições que dá 7 por cento de bônus ok quando você soma o o poder de mineração aqui o power em ths de todas as mineradoras aqui gente você tem um total de 1.627 ths ou seja 1.627 phs eu coloquei aqui ó a comparação com a me decisão da semana passada aqui ó você tem um total aqui de 15,59 por cento de bônus tá que essas máquinas estão dando eu perdi esse valor da semana na semana passada tá e quando você soma o valor no marketplace eu peguei cada uma delas fui no marketplace e consultei para ver quanto é que elas estão valendo hoje se você em vez de pegar aqui fosse lá no marketplace comprasse o total que tá dando 164,1 rlt é importante você fazer isso para saber se vale a pena aplicar aquela estratégia do compra e venda no marketplace ok bom comparando aqui a minha minha decisão anterior é a minha decisão anterior para você fazer tudo pegar todas as recompensas você tinha que fazer 4 milhões 364 mil pontos essa menor ó 3 milhões 500 mil e quinhentos pontos as duas e as outras também tem 25 recompensas tá a mesma quantidade de recompensa mas diminuir a quantidade de pontos é requerida para você pegar as recompensas porque as mineradores tem um poder menor que isso aqui na semana passada tanto é que na semana passada se pegasse tudo dava 2.480 phs essa tá dando só 1.627 phs ou 1627.68 ths certo é e o valor da semana passada o total você pegaria em torno de 187,3 rlt correspondente 187,3 rlt correspondente aqui você pega 164,1 rlt agora vem para cá aqui que é o interessante ó para você completar medicismo todista suponhamos que você fosse só jogando jogando sem fator de minério de multiplicação ou seja você não trocou nada por rlt suponhamos só para a gente ter uma ideia a mãe sabe que a 600 pontos cada passada de leve superior você pega o total dos pontos requeridos de todo o evento dividido por 600 dessa quantidade de leve os que você tem que passar 5.834,17 é muita coisa minha gente dividido por 6 a quantidade de dias dessa mini temporada jogadinha né desse evento daria 972,36 level gente por dia não é jogo não é passada de level ou seja totalmente impossível mesmo que você fosse aí é pegar utilizar de fator de multiplicação o fator de multiplicação ele dura só de uma hora sendo renovado por mais uma hora você colocar uma rlt só que você não vai conseguir ficar colocando 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 isso em cima do outro por muito tempo né para você poder fazer tudo isso então realmente é totalmente em praticar você tentar pegar tudo jogando e eles fazem isso é claro propositalmente é tudo muito bem pensado muito bem calculado aqui nessa plataforma e é claro a gente não pode criticar é o jogo a filosofia do jogo eles querem ganhar e ainda bem que a economia da Rollercoin é bem sólida por isso que ela tá aí mais de cinco anos funcionando pagando todo mundo direitinho que você entra em algum site de avaliação você vai ver que a avaliação dele não são as melhores tem gente insatisfeito tem alguma coisinha ali outro aqui mas realmente a Rollercoin é diferenciado tá pessoal tem muita coisa que eu achei que foi ruim muita gente tá desanimada vou falar sobre esse outro vídeo tá bom mas deixa isso aqui por enquanto só para essa parte bom agora vamos olhar se você for fazer aquela estratégia de compra e venda será que vale a pena a pena será que vale a pena tendo em vista esse valor total que essas máquinas que vão dar para gente 164,1 RLT bom para gente entender isso aqui fazer esse cálculo desse custo-benefício vamos caminhar aqui nessa tabelinha ó zero de fator de multiplicação você não trocou nada por RLT se você fizer isso RLT perceba um RLT que você gasta Marketplace continua sendo 400 pontos 3 milhões 500 mil e 500 pontos dividido por 400 pontos você precisa transacionar lá dentro do Marketplace ou seja comprar 8.751,25 de RLT de máquina ou seja você vai pegar uma máquina juntar com outra pessoa de forma que no final você tem que ter comprado um valor desse aí ó 8.651,25 RLT só que você tem que aplicar a taxa quando você vende isso para outra pessoa porque você compra depois você tem que vender senão você não tem como comprar de novo você não vai ter o dinheiro então o que acontece a taxa aplicada de 5% sobre esse valor aqui é 437 então não vale a pena não vale a pena você fazer compra e venda se você não coloca fator de multiplicação vale a pena quando a partir daqui ó de 20 RLT comprado que 20 RLT comprado gente você um RLT passa a ser 1.200 pontos aí o total de FII que você vai gastar é 145 aqui é 164 só que você ainda tem esse bônus aqui das máquinas tá mais 7% de bônus de hack aí já fica uma coisa bem interessante pessoal você além de ganhar um pouco você tem esse bônus aqui então a partir daqui pessoal ó a partir de 20 RLT trocado essa medicismo já vale a pena você para você fazer o compra e vende no marketplace aqui tem um porém por exemplo você vai ter que fazer aqui 2.917 dependendo do valor da máquina que você vai utilizar para fazer compra e venda você tem que tomar cuidado para você consegue fazer toda essa compra e venda durante uma hora que é o tempo que vai valer o fator de multiplicação tá bom pessoal então essa é a nossa breve e humilde análise aqui desse evento semanal desta semana em breve eu vou trazer a análise completa da nona temporada tá tem muita coisa interessante para gente discutir abordar aqui inclusive de situações que eu creio que a rolecoin ela vai ter que mais na frente melhorar e eu quero conversar com vocês no próximo vídeo sobre isso tá bom muito obrigado vocês terem ficado comigo até aqui deixa o seu like aqui pra gente é muito importante faça o seu comentário faça sugestões de vídeo tá bom um grande abraço para você fique com Deus e até o próximo vídeo valeu muito obrigado